Notícias do Flamengo com Carlos Fla. O Flamengo está monitorando o mercado de treinadores e Vitor Pereira teve seu nome ventilado ao rumo negro nos últimos dias. O comandante português tem sido muito criticado pelos resultados dessa temporada europeia no Fernebach da Turquia. E por isso a imprensa turca já o põe como provável técnico do Flamengo em 2022. O jornal Adjanspor, por exemplo, repercutiu a possível chegada do técnico português e colocou o Flamengo como futuro destino de Vitor Pereira em 2022. É bom frisar que a imprensa turca e os sucedores do Fernebach têm feito críticas fortes ao trabalho do comandante, que chegou ao clube em julho desse ano. Vitor Pereira, no entanto, tem contrato com o Fernebach da Turquia até 30 de junho de 2023. E os dirigentes turcos não são entusiastas de demitir o treinador. Porém, caso o Flamengo abra a negociação, é possível que consiga chegar a um acordo com o time europeu, pois o técnico encontra-se desprestigiado na Turquia. O Fernebach foi eliminado da Liga Europa e ocupa apenas a quinta posição na tabela do Campeonato Turco com 27 pontos, distribuídos em 15 jogos, sendo 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Com isso, a pressão enorme sobre Vitor Pereira e também soma passagens por Porto de Portugal ao Ali Jeddah da Arábia, Olimpiácos da Grécia e Xangai Porto da China.